10 anos atrás, o mundo da aviação ficou boquiaberto devido a um evento que foi posteriormente chamado de o milagre do Hudson. Naquele dia, dois pilotos de avião precisaram utilizar a única pista de pouso que eles conseguiam alcançar para um pouso de emergência, uma parte estreita do rio Hudson, na cidade de Nova York. Como uma situação tão grave assim não levou nenhuma vida? Vamos descobrir. Em 15 de janeiro de 2009, o voo 1549 da US Air Race era um voo de rotina do aeroporto La Guardia, em Nova York, para o aeroporto Charlotte Douglas, na Carolina do Norte. O capitão do Airbus A320, Chelsea Sullenberger, apelidado de Sully, tinha 57 anos e é um especialista em segurança da aviação e ex-piloto de planador. Antes de ingressar na aviação civil em 1980, ele foi piloto de caça e serviu na Força Aérea dos Estados Unidos. Neste dia fatídico, Sullenberger já havia registrado mais de 19 mil horas de voo, incluindo quase 5 mil em um A320. O copiloto era Jeffrey Skills, de 49 anos, com mais de 15 mil horas de voo, embora nenhuma delas em um Airbus A320. Além dos dois pilotos, havia 150 passageiros e três tripulantes de cabine a bordo do avião. É chocante a velocidade com que algo tão assustador e que possa alterar tanto uma vida possa acontecer. Em um momento, os pilotos enchem o jato com o combustível e o avião decola. E dois minutos depois, ele perde toda a potência do motor e está prestes a cair do céu. Mas espere, eu estou pulando etapas. Às 15 horas e 24 minutos, os pilotos estavam prontos e a torre de controle do aeroporto La Guardia liberou o voo para a decolagem. Todo o equipamento funcionou sem nenhuma falha e o tempo estava ótimo, com visibilidade de 16 quilômetros, o que proporcionou à tripulação da cabine uma vista de tirar o fôlego sobre o rio Hudson. Como eles poderiam saber que, muito em breve, o rio Hudson seria sua única esperança de sobrevivência. De qualquer forma, aquele voo era apenas mais um voo de rotina, trecho que o capitão Sullenberger havia feito nos últimos 40 anos de sua carreira. Bom, certamente pelos primeiros 100 segundos. A tripulação do cockpit passou esse tempo ganhando altitude e realizando uma série de tarefas necessárias em voo. Então, abruptamente, tudo aconteceu. Às 15 horas e 27 minutos, com o avião se movendo a 346 quilômetros por hora, o capitão Sullenberger notou um bando de gansos do Canadá instantes antes de o avião atingir os pássaros. Movendo-se a uma velocidade tão alta e uma altitude de mais de 850 metros, os pilotos não tinham como evitar a colisão. Eles só podiam observar, imponentes, os pássaros grandes que preenchiam sua visão. Então, a aeronave estremeceu, e todos ouviram sons retumbantes e os trondos ensurdecedores vindos dos motores. Os passageiros sentados nos assentos de janela viram chamas saindo dos motores e, então, havia apenas um silêncio ensurdecedor e o cheiro de combustível. Cada pessoa no avião deve ter pensado naquele momento, isso não pode estar acontecendo comigo. Contudo, Sully não perdeu a sua presença de espírito, mesmo depois de perceber que ambos os motores tinham parado de funcionar. Ele entendeu que não tinha possibilidade de a aeronave acabar em uma pista de pouso sem danos. Então, apenas alguns segundos depois da colisão, Sullenberger entrou em ação. Ele assumiu o controle enquanto Skills tentava reiniciar os motores. Infelizmente, sua primeira tentativa não trouxe nenhum resultado. Mas, então, o copiloto conseguiu, pelo menos, ligar a unidade de energia auxiliar, APU, sem a qual a aeronave teria sido incontrolável. Os pilotos não seriam capazes de ir para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, e o avião estaria literalmente caindo do céu. Com a APU ligada, o avião ainda estava subindo, mas estava visivelmente diminuindo a velocidade. Depois de atingir a uma altura de 3 mil pés, a aeronave iniciou uma descida com velocidade de até 386 quilômetros por hora. Às 3 horas e 28 minutos, a aeronave já havia descido 1.650 pés. A situação era terrível e exigia ações imediatas. Cerca de 20 segundos após o avião perder a potência do motor, o capitão Sullenberger enviou uma chamada de socorro. Batia em pássaros, sem empuxo nos dois motores, de volta ao Laguardia. Foi o seu relatório desesperado. O controlador de tráfego aéreo, Patrick Harton, ordenou que a torre do aeroporto interrompesse todas as decolagens e pediu a Sullenberger que se dirigisse para a pista 13. Mas o capitão respondeu com apenas uma palavra, incapaz. Naquele momento, o experiente piloto já havia percebido que o avião não seria capaz de voltar ao aeroporto. Ele disse a Harton que eles poderiam acabar no Hudson. O controlador de tráfego aéreo não podia acreditar no que estava ouvindo e não queria aceitar a verdade aterrorizante. Ele tentou achar um jeito de trazer o avião para a pista, mas às 3 horas e 29 minutos, Sullenberger repetiu suas palavras, incapaz. Só que dessa vez, ele tinha ainda mais certeza, o avião ia acabar no rio. Apesar de Sullenberger nunca ter feito uma manobra parecida antes, ele estava pronto para sacrificar o avião para salvar a vida dos passageiros e da tripulação. O único lugar na área metropolitana de Nova York, densamente povoada, que seria comprido, largo e liso o suficiente para pousar um avião pesado, que descia a uma velocidade vertiginosa, era o rio Hudson. Depois de perceber isso, o capitão passou os 3 segundos seguintes, uma quantidade de tempo gigante naquelas circunstâncias, fazendo seu único anúncio. Soando confiante e calmo, ele disse, aqui é o capitão, preparem-se para o impacto. E imediatamente depois disso, ele ouviu a tripulação da cabine gritando ordens aos passageiros, dizendo-lhes que se preparassem e ficassem no chão. Os pilotos não podiam prestar atenção em nada além da descida. O avião voou a menos de 300 metros acima da ponte George Washington, enquanto o copiloto estava informando a velocidade e a altitude do avião. No cockpit, ouvia-se repetidos avisos, por uma voz computadorizada. Terreno, pouca altitude, pouca altitude, atenção terreno, puxar para cima, puxar para cima. E então, às 3 horas e 31 minutos da tarde, o avião pousou no rio. O impacto foi forte, mas o avião estava à tona e milagrosamente intacto. Quase em uníssono, os pilotos exclamaram, Não foi tão ruim quanto eu pensava. Nada mal. Mas, naturalmente, esse não era o fim da história. A equipe teve que evacuar as pessoas de um avião que estava flutuando no meio do rio. Quando o avião parou na superfície do rio, a tripulação da cabine começou a evacuação. Alguns dos passageiros escaparam para as asas do avião. Outros pularam em botes. Pouco antes, os controladores de tráfego aéreo haviam contratado a guarda costeira e pediram que se preparassem para ajudar no resgate. É por isso que apenas 4 minutos após o desembarque do rio, os primeiros barcos de resgate começaram a chegar. Mas a situação estava longe de ser considerada segura. Um passageiro em pânico abriu uma das portas traseiras e a comissária de bordo não conseguiu selá-la novamente. A água começou a encher o avião através dessa porta, bem como através de um buraco na fuselagem. O nível da água estava subindo rapidamente e a tripulação da cabine estava pedindo para os passageiros subirem nos assentos e seguirem em frente. Não foi uma tarefa fácil, já que um dos passageiros não podia se mover sem uma cadeira de rodas. Mas, eventualmente, depois de checar a cabine duas vezes, o capitão Sullenberger confirmou que todos haviam evacuado. A temperatura da água do rio era de apenas 5 graus e algumas pessoas tinham que mergulhar até os joelhos na água para serem resgatadas, já que alguns dos escorregadores infláveis estavam parcialmente submersos. Alguns passageiros estavam de pé nas asas usando o colete salva-vidas. Outros, temendo que o avião explodisse, nadaram para longe dele. Em pouco tempo, as balsas de resgate começaram a levar as pessoas a bordo, começando com aquelas que estavam amontoadas nas asas. A última pessoa foi evacuada às 15 horas e 55 minutos. Dizem que quando o Sullenberger chegou à balsa, ele ligou imediatamente para a USRAs, tentando informá-los sobre a situação. No entanto, o gerente de operações da companhia aérea o ignorou, dizendo que eles tinham uma questão mais urgente com um avião no Hudson. Eu sei, disse o capitão. Esse cara sou eu. Não é de se admirar que esse acidente ficou conhecido como o milagre do Hudson. Contra todas as probabilidades, não terminou em uma tragédia. Longe disso, todos os passageiros e tripulantes estavam vivos. Houve apenas 5 lesões graves e 78 pessoas receberam algum tipo de tratamento, principalmente por hipotermia e ferimentos leves. O avião parcialmente submerso foi posteriormente levado a um pier, na parte baixa de Manhattan, a 6,5 km do local onde ele pousou. Quando as autoridades investigaram depois, testaram se teria sido possível para o avião retornar ao aeroporto de Laguardia com segurança. A resposta foi não. Além disso, descobriu-se que mesmo um atraso de 35 segundos teria matado todas as pessoas a bordo do avião e ainda mais pessoas em terra na tentativa. Além disso, a manobra de pouso aquático de emergência que Sullenberger realizou foi considerada a mais bem-sucedida na história da aviação. Em 22 de janeiro de 2009, todos os tripulantes da aeronave receberam a medalha de mestre, um prêmio que é dado muito raramente e apenas por conquistas excepcionais na aviação. Aqueles que participaram da operação de resgate também foram premiados. Eles receberam certificados de honra. Em setembro de 2016, pessoas de todo o mundo foram às salas de cinema para assistir ao filme da Warner Bros. Sully, o herói do Rio Hudson, baseado nos eventos daquele voo único. Você já ouviu falar de outras histórias sobre aviões pousando na água com segurança ou algum outro pouso milagroso? Nos conte nos comentários! Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe-o com um amigo. Mas ei, não saia daí! Temos muitas outras aventuras para conferir. Basta escolher o vídeo da esquerda ou da direita e se divertir. Permaneça no lado incrível da vida! Música 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 Legenda Adriana Zanotto